Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é segunda-feira, mudou a feira lá em Santa Cruz, eu não sabia, mas chegou todas as novidades hoje, né, na segunda, porque eu acho que tá sendo um domingo a feira de Santa Cruz, né, mudou, sei lá, não lembro, sei bem, mas sei que já chegou aqui minhas coisas, já vim aqui iniciar mais um vídeo pra vocês, já vou pedir pra vocês deixarem um like, quem não é inscrito, se inscreve no canal, vai me ajudar muito, 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 então gente, não deixe de se inscrever, deixar o like e comentar aqui embaixo. Hoje eu vou gravar pra vocês, vou gravar vídeo de novidade também, ficou um pacote meu que não veio, mas o menino falou que vai tentar mandar ainda hoje pra mim, então ficou faltando um, chegou quatro pacotes, eu tô muito, muito, e o que ele não trouxe era o que eu tava mais ansiosa, é isso que tá dando raiva, né, mas é isso, espero que ele consiga mandar cedo pra mim abrir, mas tem muita coisa bacana ali, tô louca pra abrir, louca pra ver, hoje eu cheguei mais tarde na loja, tive que resolver umas coisas lá no Detran da minha moto, aí cheguei aqui, já era nove e tanto, dez horas, então hoje cheguei atrasada, vou abrir os pacotes, deixa eu mostrar pra vocês, vou passar uma vassourinha aqui na loja também. Pessoal, gente, veio muita coisa, bastante coisa mesmo, ó, esse aqui é o de Fortaleza que eu tava tão ansiosa, tô louca pra abrir, já postar foto, aí esse aqui, fiz pedido da Aless Femini, gente, que a gente tem uma parceria, mas eu achei muito lindo, não, sério, quando eu mostrar pra vocês vai ter o vídeo de divulgação também, vai ser um vídeo somente pra mostrar as peças com provador, desembalando esse aqui, que no caso é divulgação, tem o de, não, gente, esse aqui, que é, esse aqui é o de Henrique, que eu pedi vestido, ó, e aí vai ter o vídeo também mostrando todos os modelos de Henrique, esse é da Aless Femini, né, que é o parecedor que eu tô sempre comprando, é, começou como uma parceria e hoje eu compro dela, tá, gente, esse aqui é meu, que eu comprei, é, mas acabou que, né, ela dá um descontinho e a gente faz a divulgação, aí esse aqui eu vou fazer, esse é outro vídeo, aqui é o de Fortaleza, que também eu tô agilizando aqui a lista, viu, gente, e esse aqui é da, das t-shirts que eu vendo no atacado, minha gente, porque vendeu quase tudo, tô com muito pouquinho. Então, olha só, parei de gravar o vídeo de novidades, olha só, ficou ali, todos os macaquinhos que eu tirei, né, tá ali, aí tem mais dois aqui pra desembalar ainda, e é isso, agora eu vou começar a embalar todos esses pedidos, aqui é um, ali é o outro, outro embaixo e outro, são um, dois, três, quatro, cinco pedidos pra me levar no correio agora e enviar. Cansada, minha gente, mas agora, ó, tá tudo ali, fita, vou embalar tudo direitinho e volto mostrando pra vocês. Gente, repara só a bagunça que tá essa loja, meu Deus, eu não consegui fazer nada, só gravando o vídeo de novidades, já tá quase a noite, porque olha isso, eu tirei aqui a blusa que vendi, a blusa que tava no manequim, mas já escolhi aqui uma roupa, vou trocar rapidinho a vitrine e ia mostrar pra vocês trocando, mas não vai dar, porque olha isso, preciso arrumar essa vitrine. E eu já tô aqui com as coisas, ó, gente, sério, eu não tô enxergando essa loja, hoje realmente me deu, nossa, cadê? Essa aqui, ó, gente, vou fazer entrega lá em outra cidade e ainda tem outra, vai, qual é? Acho que é, acho que é essa aqui. Hum, vou ver aqui, acho que não é essa não. Olha só, gente, vou fazer essas duas entregas, acabou de chegar o outro pacote que eu tô, não consegui abrir, ó, ainda tem esses três pacotes aqui pra mim abrir. Olha só a bagunça, eu já ia saindo, eu vou trocar logo a vitrine e mostro pra vocês quando eu chegar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no vlog. Minha gente, eu tô aqui toda proxota, já me arrumei, só não arrumei o cabelo ainda, mas eu vou arrumar, porque hoje eu vou fazer provador. Olha só, já passei uma maquiagenzinha aqui no rosto pra ficar melhor, minha boca tá até melhor, mas quando eu começar a falar aí vai começar a machucar de novo. Mas olha só, vesti uma roupa, hoje eu vesti um croppedzinho mesmo, ó, gente, eu sei que tem que tá com postinha e tal, mas me deu vontade de usar um cropped, enfim, uma calça jeans. Olha isso. Minha gente, eu nem acredito quando eu olho a minha cintura, nem acredito quando eu olho aquelas fotos de antigamente, até meu rosto, gente, meus senhos. Olha isso. E eu tô com o sutiã de bojo, ó, eu quase que não tenho mais, vocês lembram as fotos que eu deixei no vídeo, né? Acho que foi um vlog antes da... tem um de novidade que eu postei? Antes das novidades eu postei um vlog e eu mostrei pra vocês. Quem viu, viu lá as fotos dia inteiro, aqui, ó. Gente, eu fico impressionada como que emagreceu tudo, tudo, tudo. Mas é isso, né? Não deixar de se olhar, porque, gente, ontem eu trabalhei até quase sete horas da noite e eu não consegui fazer quase nada. Eu fui fazer entrega correndo na chuva. Olha, eu fiz tanta coisa, não sei se eu gravei pra vocês, porque eu fiz uma correria. Aí, ó, ficou um monte de coisa aqui em cima. Olha só, um monte de saco aqui, ó, que eu não consegui abrir ainda de novidade. As outras novidades aqui, olha só, pra me arrumar. Aí troquei a vitrine, deixa eu mostrar pra vocês a vitrine. Hoje vai dar pra ver que o sol tá bem... Olha, o sol saiu, dá pra vocês enxergar. Olha que lindo, gente, que fica vestido os conjuntos e os macaquinhos. Perfeito, né? Gente, então, eu decidi que eu vou logo varrer a loja. E sim, gente, vou providenciar a cortina pra colocar aqui, tá? Mas tô providenciando outras coisas e vai dar certo. Mas vou colocar a cortina. Vou logo varrer aqui o chão e passar pano, deixar a loja bem limpinha e bem cheirosa. Porque aí eu vou arrumando devagarzinho e quem chegar eu vou atendendo. Aí depois já vou abrindo aqui os outros pacotinhos. Tchau, tchau. 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 E olha a situação dessa loja. Já chegou o cliente, já fizeram eu abrir os pacotes, minha gente. Eu tava esperando, né, pra poder gravar, abrindo e tudo. Mas olha só o que fizeram eu abrir tudo. Mas graças a Deus, abri tudo, vendi já. Isso é que importa. Gente, os da Aless Femini. Gente, vendeu muito bem. Acabou de o pessoal abrir e já vendemos. Então olha só a baguncinha que tá aqui pra me arrumar. Mas eu vou ter paciência. Tô separando ali um pedido, ó. Aí tô meio perdida aqui, mas vai dar tudo certo. Não sei o que fazer, não sei onde colocar. Acho que vou colocar preço. Eu vou separar aqui, tipo, vou deixar o da Aless Femini aqui separado pra me colocar preço. Depois eu coloco no outro fornecedor. Gente, olha os casaquinhos que chegaram. Tão muito lindos. Trouxe uma coleção de tricô, ó. Bastante tricôzinho, blusinhas. Que já vendeu, que chegou. Esse fornecedor é maravilhoso, viu? Tá aprovadíssimo. Pense num dia corrido, olha só. Aqui tem 30 t-shirts. Que eu tirei ontem pra fazer o vídeo, mas tá aqui separadinho. Mas eu vou colocar tudo dentro do saquinho e embalar. Aqui tem 30 t-shirts e ela escolheu um vestido. Aí, olha só. Gente, olha, eu não sei. Eu não sei como que eu faço pra agradecer mais a Deus. Porque assim, gente, eu tô me esforçando tanto. Eu tô dando o meu máximo. E eu, sabe, quando a gente faz isso, a gente começa a ver. A gente consegue enxergar os resultados do nosso trabalho, do nosso esforço, sabe? Olha só isso, gente. Tudo isso é venda. Tudo isso é... Acabou de chegar a mercadoria. Olha, eu nem arrumei aqui, nem coloquei preço. E as coisas já tá vendendo. Então, eu tenho muito que agradecer. Olha essa arara. Isso aqui é venda, gente. Tudo vendido. Vocês viram que eu enchi essa arara. Eu enchi essa. Essa aqui tem um pouco mais, mas mesmo assim, olha o tanto que esvaziou. Olha o short. Vocês viram que eu já enchi isso aqui duas ou foi três vezes de jeans. E olha só como estamos, gente. Eu tô muito feliz. Esse aqui também tava bem lotado. Já começou a esvaziar, graças a Deus. Olha só as mercadorias aqui. Tudo aqui que eu não consegui ainda colocar preço. Não consegui arrumar. Porque eu tô me aqui dividindo. Faço, atendo um cliente aqui na loja mesmo. Aí vou ali, atendo um atacado, separo um pedido. Atendo aqui no WhatsApp, ó. Toda hora eu esvazio, mas toda hora já tem mensagem de novo. E aí tô aqui. E eu tô muito, muito feliz, gente, por isso. Olha só. Sabe? Isso aqui, essa loja, todo o meu trabalho, meu esforço, gente. Vocês não têm noção. Eu tinha muita crise de ansiedade com o meu... Deixa eu passar. Gente, vocês sabem. Eu sempre fiz questão de falar pra vocês. Gente, tô numa crise de ansiedade. Comecei a ter crises de ansiedade. E vocês não têm noção. Depois que eu comecei a... Tipo, a ocupar totalmente o meu dia. Fazendo alguma coisa aqui na loja. E eu consigo ver, sabe? O resultado disso. Consigo ver em vendas. Em tudo que tá acontecendo na minha vida novamente. Parece que eu tô levantando novamente. Eu tô tão feliz. O meu canal, ele tá assim... Disparando em questão de pessoas chegando. Visualizações. Olha o tanto que subiu de visualizações aqui no canal, gente. A todo momento eu vejo pessoas... Mari, não para porque eu amo. Eu tô viciada em assistir seus vídeos. Mari, grava mais. Olha, eu tô muito feliz, gente. Eu não tenho nem como agradecer a vocês. Porque vocês fazem parte disso. Vocês... Nossa, meu canal é algo que me ajuda muito. A minha loja, a minha família, a minha mãe que me ajuda. Que fica com Ana, sabe? Então, assim... Eu não sei mais nem o que é crise de ansiedade. Eu tô mega feliz, gente. Mega feliz mesmo. Por tudo que tá acontecendo. Sabe? Toda essa ocupação. Passa o dia. Eu tô vendo... Ontem eu parei sete tanto da noite. E eu não consegui. Eu não consegui abrir os pacotes que estavam aqui. Que eu abri agora com a cliente. Não consegui arrumar a loja. Novidade ficou tudo aqui. E eu correndo, fazendo entrega. Fazer entrega em outra cidade. Fazer entrega aqui nessa cidade. Atendendo aqui na loja. Graças a Deus não parava de chegar cliente. Então, assim... Eu tenho muito o que agradecer, gente. Mas eu devo tudo isso a Deus. E eu tenho certeza que nada disso aconteceria sem ele. Então, 100% de tudo isso aqui, de todas as minhas vendas, eu devo a Deus. E por isso que eu tenho muita gratidão, gente. Eu agradeço muito, muito, muito. Às vezes as pessoas pensam... Ah, mas ela não vai na igreja. Ela não faz isso pros outros verem. E acham que a gente não tem o nosso... O nosso... Sabe? A gente não tem a nossa fé. Mas a gente tem sim. A gente passa o dia... Eu mesmo passo o dia em oração. Falo com Deus a todo momento. Agradeço. Agradeço tanto que eu acho que Deus não aguenta mais me ouvir falar, sabe? Então, assim... A gente nunca sabe do outro o que o outro tem. Se a fé dele é maior ou menor do que a sua. Então, às vezes a gente julga, mas não sabe. Mas eu sou muito agradecida. E Deus me mostra nisso aqui, ó. Tudo isso é Ele que me dá, gente. E com certeza Ele não me daria. Eu nada teria se não existisse algo bom aqui dentro, né? Tanto com Deus quanto com as outras pessoas. Eu tento sempre dar o meu melhor pro outro, né? Às vezes a gente não agrada todo mundo. Porque a gente não consegue agradar todo mundo. Com certeza, né? Mas, gente. Eu... Sabe? Eu só vim aqui. Meninas. Vocês aí. É o que eu mais escuto. O Mário e o movimento tá fraco. Mas o que vocês estão fazendo pra melhorar esse movimento? Estão trazendo novidade? Traga novidade. Coloque precinho, gente. Ganhe menos. Mas vendam. Vai chamar atenção. Traga coisa bonita. Olha quanta coisa bonita eu trouxe pra loja. As clientes ficam tudo loucas. Querendo comprar e tal. E, assim, é um preço muito bom. Então, gente. Eu tô ganhando meu espaço aqui no comércio. E eu tô muito feliz por isso. Sabe? Eu tenho 23 anos e eu fico muito besta. Quantas e quantas lojas fechando as portas. E graças ao meu bom Deus, que me dá sabedoria, que me dá ânimo pra trabalhar. Eu passo o dia aqui fazendo minhas coisas. Vou fazer entrega. Me esforço bastante. Então, assim, sabe? Eu tô ganhando meu espaço e eu tô muito, muito feliz. A minha loja, cada dia que passa, só cresce. E eu tô mega feliz, gente. Sério. E vocês são... Gente, eu não consigo esconder nada de vocês. Homem. Eu já vi que um monte de vocês comentaram lá no outro vídeo falando o que era a minha surpresa. Eu não consigo fazer surpresa nenhuma pra vocês. Mas também eu acho que eu falei muito, né? Falei que ia botar ali na parede, que não sei o que, que não sei o que. Eu falo demais. Mas vocês acertaram, minha gente. É o espelho camarim, claro. Vou comprar o espelho camarim aqui pra loja. Pra me fazer os provadores. Eu tô precisando de iluminação. Aí vou comprar aquele negócio também, pra ver se ajuda. Esqueci a lognet, sei lá o nome. Eu sou péssima pra falar o nome das coisas. Mas é isso, gente. Eu vou cuidar, minha irmã. Que aqui o negócio tá... O sistema tá bruto. Vou cuidar, cuidar, cuidar. Que eu não sei mais nem onde é que eu vou colocar essas coisas. Tô aqui pensando. E tá aí... Tá complicado. Gente, eu juro pra vocês que eu tô tentando. A única coisa que eu consegui... O que é isso? Meu Deus, ainda tem roupa aqui dentro. Olha isso. Ainda tem roupa aqui. Ainda tem esse outro de Henrique. Pra abrir, não. Vou terminar mais nunca, não. Pelo amor de Deus. Mas consegui terminar o vídeo de divulgação aqui. Pelo menos tô mais tranquila. Aí já tô com uns macaquinhos aqui. Vou colocar na arara. E é isso. Vou ajeitando e vou mostrando pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Já fiz tanta coisa, mas ainda falta esse monte de roupa aqui pra colocar preço. Ainda tem esses que eu ainda não consegui tirar. Ainda tem algumas aqui, ó. Olha a bagunça. Já peguei um monte de cabide, mas já consegui deixar aqui arrumadinho. Coloquei os macaquinhos ali. Olha só. Tô arrumando essa partezinha aqui com os conjuntos. Depois eu vou... Ainda não é certo, tá, gente? Que vai ficar aqui. Olha, as blusas ficou bem preenchidas. Depois eu vou dar uma arrumada também. Mas por enquanto vai ficar assim. Eu ainda vou organizar. Ainda tem muita coisa pra entrar nas araras. Vou tirar as t-shirts que sobraram aqui, ó. Eu vou tirar elas e colocar nos saquinhos mesmo. Que é do atacado também, né? Então fica fácil. Eu vou só colocando. E essa arara eu acho que vou deixar os blazer max que vieram, né? Os casaquinhos de frio. Talvez eu coloque esses aqui que são de frio pra cá. Vou vendo, gente. E vou mostrando. Tô cansada, cansada. Almocei correndo pra ver se conseguia terminar. Mas tá complicado. Mas olha só como tá ficando bem cheinho agora, ó. Assim, gente. E vou começar a etiquetar esses, ó. Os croppedzinhos vão ficar de quarenta e cinco. Quarenta e cinco reais. Os de tricôzinho. Olha que lindo. Muito perfeito. Quarenta e cinco. As blusinhas também de quarenta e cinco. Esses outros aqui eu vou ver. Mas acho que esse aqui vai ser de quarenta e nove, noventa e nove. Ou vai ser quarenta e cinco. Aí essa blusinha já vendeu. Ficou só uma. Vou colocar aqui. E tem essas aqui, ó. As regatinhas. Vou ver o preço e já falo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, olha só como que tá isso aqui. Mas terminei, gente. Então, olha como ficou. Eu coloquei as blusinhas que já tinha na loja, ó. Aí coloquei numa arara só. Ficou bem preenchidinho. Mas eu ainda vou organizar. Aí as novas que chegaram, ó. Os conjuntinhos tão empilhados. Vou dar uma, né? Vou tentar... Vou ver o que que eu faço, gente. Eu tô meio que sem ideia. Aqui eu sei que vai ficar assim mesmo. Aqui eu sei que vai ficar assim mesmo. Que são os casaquinhos, né? Casaquinhos e os conjuntinhos de inverno. Aí tirei as blusinhas ali que eu vou colocar dentro do saquinho pra colocar aqui embaixo. Minha gente, eu tô muito... Olha, é só começar a gravar aqui. Ou é carro, ou é esses negócios aí, ó. Então, gente. Tô aqui destruída. Muito cansada hoje. Mas eu consegui guardar tudo. Só falta guardar... Abrir aqui a... O de Henrique, né? Os vestidinhos. Então, eu já comecei a organizar. Já tirei tudo de cima do balcão. Ali já tá arrumadinho. Não vou mexer. Mas essa parte aqui ainda preciso mexer. Por enquanto eu vou deixar da forma que tá, tá, gente? Vou deixar assim mesmo, do jeitinho que tá. Vou só deixar tudo, cada um no seu espacinho. Aí tá tudo organizado. Isso aqui de Henrique vai ficar pra amanhã, provavelmente. Mas hoje, qualquer coisa... Assim que eu terminar de separar uns pedidos que eu tenho pra separar três pedidos do atacado... Ai, eu tô muito cansada, minha gente. De verdade. Quero trocar a manequim também. Quero trocar a vitrine. Aí este Henrique vai ficar. Vou passar uma vassourinha aqui no chão. Vou organizar todo aquele balcão, ó. Que tá todo... Vou tirar o... Os três pedidos dali. E vou... Aí já vou deixar tudo organizadinho. Porque eu já vou fazer novo pedido, né? Do atacado pra repor. E é isso. Sim, vou passar a vassoura na loja. Porque a loja tá limpa, gente. É porque quando eu vou tirando... Aí vai ficando essas coisinhas assim. Que... Das embalagens, né? Aí vou tirar essas t-shirts aqui. Deixar tudo embaixo do balcão. Porque eu vou limpar a loja. Deixar a loja bem organizadinha. E aí depois é que eu venho arrumando todo o balcão. Certo? Então bora cuidar. Já tô separando a chamise que veio e vendeu todas. Essa era a última, que era branquinha. Já tá vendida. Vou colocar dentro da sacolinha. E aqui já tô separando algumas peças pra um cliente também. E... Chegou o cliente, por isso que eu não fiz nada. Agora eu vou varrer aqui pra mim na loteira. Que eu resolvi umas coisas e volto. E aí E aí Tchau. 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 Gente, já gravei aqui falando com vocês. E quando eu olhei não tava gravando e gravei e não gravei. Mas, gente, tô mega cansada. Lá vai eu falar tudo de novo. Dei minha cara. Eu tô tão cansada, gente. Olha como a pessoa tá destruída. O cabelo tá duro que não sai do canto, ó. Pois é, minha gente. Pra quem pensa que dona de loja dá aquele close, fica na loja só assim. Aquele saltão, aquela coisa. É, gente. Assim, é uma fase que eu ainda não cheguei. Mas, nossa, eu agradeço demais, gente. Eu tô muito morta. Eu tô com meu pé. Tá assim, ó. Doendo. Eu não parei um só segundo até pra almoçar. Foi, tipo, almoçando bem rapidão e já voltei fazendo as coisas ali. Consegui adiantar pedido do atacado pra amanhã, gente. Hoje eu consegui fazer três pedidos do atacado. Tô aqui morta. As t-shirts praticamente já esgotaram. Nossa, gente. Que felicidade. E, nossa, eu tô muito mega, muito, muito, mega feliz. A loja tá bem cheinha. Estamos atendendo. Agora mesmo eu vou... Já é cinco e pouco. Eu preciso arrumar minhas coisas e, ó. Ir pra casa. Pra casa, não. Vou pra outra loja. Eu vou tentar gravar lá pra vocês. Lá tá bem pouquinha coisa, gente. Lá não vende tanto quanto aqui, né? Vendia muito quando eu tava. Mas agora vende menos. Aí a daqui vende mais. E aí eu vou pegar algumas peças de novidades. Vou atender alguns clientes lá. Ainda. E é isso. Só gratidão, né? Muita gratidão mesmo. E tô muito feliz também que essa semana vai sair todo dia um vídeo. Amanhã vai sair esse vlog. Não. Amanhã ainda não vai sair esse vlog. Amanhã vai sair o vídeo de Henrique. Só que eu vou ter que... Meu Deus. Tenho que postar esse vlog amanhã. Não tem jeito. Aí eu vou resolver. É isso, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, gente. É porque tem umas blusinhas ali. Mas não repara. Não. É que eu ia arrumar e não consegui. Mas, olha. Tem três pedidos aqui do atacado. Esse é de 30 peças, ó. Esse de baixo é de 30 peças. Esse é 20 e esse é 12. E aí amanhã eu vou enviar. E a loja tá toda arrumadinha, ó. Varril de chão. Só não troquei manequim. Mas aí amanhã eu troco. Aí eu vou pegar algumas peças aqui. Ó. Lavei um carro de novo. Eu tô dizendo pra vocês que é implicante comigo. Esse aqui é o Márcio que tá me implicando já. Mas é isso, gente. Vou cuidar agora. Pegar algumas peças e levar pra outra loja. E vamos embora. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Deixa eu tirar aqui. Rapidinho, rapidinho. Então, gente. Hoje é... Esqueci. Hoje é quarta, eu acho. Eu vim só finalizar o vídeo. Vim só finalizar o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreve no canal pra gente bater logo 20 mil, gente. Eu tô tão ansiosa. E o que mais? Deixa o like agora. Eu tô gostando. Todo mundo tá deixando o like. Então, gente. Por isso que eu tô agora gravando super vídeos aí pra vocês. Todo dia tá tendo vídeo. E, gente. É isso. Hoje vai sair esse vlog que eu vou postar. Amanhã tem vídeo e todos os dias vai ter vídeos, sim. Então, é isso. Acho que era só isso que eu tenho que falar pra vocês. Então, um beijo e até o próximo.